Vamos começar agora o nosso curso de Key Builder. E para a gente poder começar, eu quero passar aqui para você uma bagagem teórica muito importante para que você possa entender o projeto elétrico. Muitas pessoas não conseguem desenvolver dentro do projeto elétrico porque falta uma bagagem teórica. Mas eu não estou falando aqui de a gente ficar falando e filosofando sobre Alessandro Volta, sobre Ampere, sobre Geogeome. Velho, não quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre coisas práticas que vão te ajudar tanto na elaboração do projeto como também na execução prática, no seu dia a dia, no seu canteiro, enfim, na sua reforma, na sua ampliação, aonde você chegar. Beleza? Então, primeiro ponto, aula 1, eu quero falar aqui com você sobre as grandezas elétricas. Ao mesmo tempo que eu estou falando com você, eu vou escrevendo, eu vou jogar aqui na tela. Eu sequenciei aqui em 9 aulas básicas que vão ser muito importantes para poder expandir a sua mente, tá ligado? Blow your mind, para você poder entender aí que parada é o projeto elétrico e como ele está aí fundamentado. Então, primeiro ponto, velho, vamos falar sobre grandezas elétricas. Vamos lá, vamos começar falando sobre tensão elétrica. Diego, o que é tensão? Normalmente as pessoas falam ou dividem a energia elétrica, né? E falam, ah, eletricidade, elétrica, energia elétrica, mas não entendem que essa grandeza é subdividida em diversas grandezas. Então, a gente vai começar aqui falando sobre a tensão elétrica. Atenção, a unidade de medida dela, olha aí, unidade de medida, anota, tatua, velho, é simplesmente uma. Volts. Vem, obviamente, do Alessandro Volta, aquele cara físico lá italiano, químico, sei lá, que fez a pilha, aquele cara lá. Então, unidade de medida, volts. Outro ponto bem importante está na sua definição. Então, como é que a gente pode definir tensão elétrica? Então, vamos lá aqui para a definição. Definição de tensão. Quantidade de energia disponível entre dois pontos. Diego, como é que você decorou essa definição tão bonitinho, velho? Porque, simplesmente, quando eu era criança, meu pai dizia assim para mim, Diego, quer comer pizza? Eu digo, quero, pai. Só vai comer se falar a definição de tensão. Então, você também precisa começar a entender esses conceitos, memorizá-los, porque fica mais fácil você entender a lógica de funcionamento dentro do circuito elétrico, tá? Então, definição de tensão, quantidade de energia disponível entre dois pontos. Vamos agora racionalizar essa frase e jogar aqui no contexto. Então, toda vez que a gente fala de tensão, fala de energia elétrica, fala de quantidade de energia disponível, a gente tem que ter dois pontos. Como exemplo, eu vou trazer aqui para você o seguinte. A gente vai ter aqui, por exemplo, pilhas e baterias, ou a gente vai ter aqui tomadas. E por que eu estou criando aqui essa separação entre esses dois elementos? Você já já vai entender. Quando a gente fala sobre pilhas e baterias, a gente tem a divisão da seguinte forma. Positivo, olha aqui, positivo e negativo. Então, a gente tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Tanto é verdade que, caso você liga a pilha ao contrário, aquele circuito não funciona. Então, você precisa respeitar o que a gente chama de polaridade e sempre vão ter dois pontos na pilha, positivo e negativo. Já quando a gente fala da tomada, a gente não vai ter mais positivo e negativo. A gente vai ter aí dois outros pontos, é pau, né? Dois pontos também que são distintos. A gente vai ter aqui fase e vai ter aqui o neutro. Então, fase é positivo, neutro é negativo? Não. Fase é fase, neutro é neutro. São coisas distintas. Mas, Diego, como é que são coisas distintas? São tão parecidas? Para mim é a mesma coisa. Não é. E eu vou te provar aqui rapidamente. Por exemplo, você quer ligar uma tomada, você quer ligar esse notebook, você quer ligar sua televisão, você quer ligar uma, sei lá, essa minha lâmpada aqui, que está, enfim, candeando. Você quer ligar uma luminária, você tem aqui a tomada. Essa aqui é a tomada, como todo mundo conhece, tomada macho. Eu posso estar posicionando ela no sentido ou posso invertê-la, que vai funcionar da mesma forma. Não tem a questão da polaridade. Diferente da pilha, diferente da bateria. Se você pega um controle remoto, por exemplo, tem aqui o controle remoto do ar-condicionado. Se eu pego aqui meu controle remoto e ligo a pilha invertida, se eu erro aqui a polaridade, ele não vai funcionar. Ou seja, por mais que tenhamos aqui a mesma coisa chamada tensão, que é quando a energia é disponível, a gente tem uma distinção entre elas e a tensão é caracterizada como tensão AC e tensão DC. Diego, eu nunca ouvi, eu só conhecia aquela banda e se desci, aquela parada lá que eles ficam cantando. Então, o que é isso? Vamos lá. AC vai ser caracterizada como tensão alternada. Então, aqui vai ser ou corrente alternada, tensão alternada. Enfim, vamos começar aqui falando sobre tensão alternada. Então, tensão alternada. E a DC, a gente vai ter aqui a considerada tensão contínua. Considerada é pau, né? Denominada tensão contínua. A tensão alternada, como o seu próprio nome diz, ela fica alternando, alternando, variando, variando. Ela tem uma frequência de 60 Hz, para você ter uma ideia. Ou seja, ela fica variando 60 vezes em um segundo. Deixa eu mostrar aqui, para você, tensão alternada, o osciloscópio. O osciloscópio é um dispositivo que a gente usa muito no mundo da eletrônica para poder ver a variação da tensão, para ver picos, enfim, para ver várias coisas nos circuitos eletrônicos. Então, aqui, sinal da corrente alternada. Ela fica variando. Pulsos positivos e pulsos negativos, ela fica subindo de 310 a menos 310 e fica variando 60 vezes por segundo. Aí você fala, Diego, se ela fica subindo e descendo, subindo e descendo, muito louca, da onde é que você chegou que a gente tem 220 volts ou 127 volts? Como é que a gente chega nesse número, nessa média? É o que a gente chama de tensão eficaz, galera. Então, o valor que a gente encontra na tomada, por exemplo, aqui no Nordeste, onde eu estou no momento, que é 220, aquele valor 220 representa a tensão eficaz. Assim como, aí no Sudeste, você vai ter 127 volts, que também vai ser a tensão eficaz, é a média daquela tensão, é a tensão efetivamente que vai produzir trabalho. Beleza? Então, esse conceito de 60 Hz, tensão eficaz, é bem importante, principalmente você, mais na frente, vai fazer algum tipo de concurso. Essas perguntas são frequentes, são caixinhas de banana, que as pessoas normalmente não sabem, nunca nem viram na faculdade. Beleza? Então, tensão alternada, 60 Hz. Já a tensão contínua, ela não varia. Então, aqui não varia. Ela, como o nome diz, ela é contínua, ela é constante e ela possui polaridade. Então, é importante a gente falar isso, ela possui polaridade, enquanto a tensão ACV, ela não possui polaridade. Ou seja, eu posso ligar de um jeito, ligar do outro, ligar do outro, ligar do outro, ela vai funcionar. Enquanto a contínua, vai possuir polaridade e eu tenho que respeitar. Dentro disso, a gente ainda tem mais algumas variações. Por exemplo, dentro da tensão alternada, a gente vai encontrar quais condutores. A gente vai encontrar aqui o condutor. Vamos ver aqui, o condutor, fase, neutro e terra. Beleza? Já na tensão contínua, a gente vai encontrar quais condutores, pessoal. A gente vai encontrar o positivo, positivo, e o negativo. dentro disso, a gente precisa agora saber as cores padrão, as cores que são padrões aqui, na verdade, para a gente poder estar ligando o nosso circuito. A questão da tensão contínua é bem fácil, na verdade, para a gente que vai trabalhar com elétrica predial, pouco importa, eu vou botar assim entre parênteses, porque a tendência no futuro é que nas nossas edificações, nas nossas residências, seja tudo tensão contínua. Beleza? Ah, Diego, eu nunca ouvi falar nisso. Eu sei, meu filho, eu estou passando aqui para você já de volta para o futuro. Estou brincando, mas é porque minha família, como vocês sabem, trabalha nesse ramo de elétrica há muito tempo, meu pai trabalha com isso há mais de 40 anos, minha irmã, engenheira biomédica, só fico ouvindo essa conversa de elétrica o tempo todo. Já dei aula de elétrica por muitos e muitos anos na escola técnica. Então, velho, é o seguinte, a tensão contínua, se você for ver hoje em dia nossos aparelhos, você tem um notebook, você tem uma televisão, tudo isso trabalha através de fonte de alimentação, que é uma fonte, chega a tensão alternada da rede elétrica, ela converte ali em 12 volts, em 17, em 13, em 15, para poder funcionar o circuito. Ou seja, você não precisaria de fato ter 220 na tomada para poder alimentar o circuito. Beleza? Sendo que a tensão alternada é mais barata para questionar transmissão de energia. Sendo que a tensão contínua, por ser uma tensão menor, a corrente também menor, você vai ter ali um consumo mais barato e também vai evitar que pessoas morram. Ou seja, o futuro é a tensão alternada para transmissão, como já vem existindo, entra na sua casa em vez de só ir para um quadro de distribuição antes, ele vai passar ali para um circuito, para uma fonte de alimentação e ela vai estar transformando em DC e dali de DC vai distribuir por todo o nosso circuito. Inclusive, vai ficar mais barata a instalação elétrica porque os fios não vão precisar ser tão grossos, não vão poder ter fios mais finos também. Beleza? A proporção, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas a bitola do fio está diretamente relacionada com a distância e com a corrente que vai estar passando por dentro dela. Então, a gente tem a tensão contínua que não vai variar, pode ser polaridade, positivo e negativo e o positivo e o negativo tem cores distintas. Então, positivo, pessoal, é a cor vermelha e o negativo é a cor preta. Então, por conta disso, existe muita confusão em relação às cores do fásco neutro e térmico. Vocês se habituaram com isso aqui de DC e querem passar para o AC como se fosse a mesma coisa, mas não é. Então, a nossa norma brasileira, a MBN 5410, lá define as cores padrão aqui para a tensão alternada. Então, vamos aqui, fase. Você já lembra de quem? Lembra do Santa Cruz, lembra do São Paulo, lembra do Tricolor. Você vai ter aqui fase que mata vermelho, preto ou branco. Então, é bem importante dizer que você não, por mais que seja São Paulino, Tricolor, Pernambucano, Santa Cruz, você não vai meter um fio cobra coral, né, todo vermelho, preto e branco. Isso não existe. Você vai poder usar vermelho, preto ou branco. Você vai escolher. E também não vai fazer o samba do Criolo doido, tudo um quarto vermelho, a sala é preta, o outro é branco. Não, vermelho, preto ou branco. Escolhe um deles, tá? Neutro. Você vai ter aqui o cruzeiro, aqui está mal das pernas, caiu ferrado. Ou olha para o céu e faz, papai do céu, obrigado pelo dia. Neutro azul, neutro azul, blue, beleza? Blue, 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 lembra das baleias, vai, baleia, né, azul? Neutro azul, mesma coisa. E terra, você lembra de quem? Lembra de Neymar. Como assim, Diego, Neymar? Joga fácil, joga bonito, Neymar brasileiro. A gente tem qual? Qual é a sua terra? Olha para você, qual é a sua terra? Você está pisando aonde? No Brasil? Então, esse é verde e amarelo. Por que eu botei e e não ou? Porque existe, tá, pessoal? Esse fiozinho, esse condutor de estradinho verde e amarelo, esse condutorzinho brasileiro, ou você pode ter verde ou amarelo também. Verde ou amarelo. Beleza? Você pode botar um ou outro. Então, esses são os condutores para tensão alternada. Esse aqui está dentro da norma NBES 5410. Você precisa decorar isso, meu filho. Decora essas cores. Tu decora tanta coisa mais difícil. Faz integral, faz derivada, integral, triplo, cacete. Então, decora essa merda, porque você vai precisar saber quando for executar sua obra, quando for fazer seus projetos. Beleza? Então, essa aula foi sobre tensão elétrica. Próxima aula, onde ele está falando sobre corrente elétrica, resistência e potência. Vamos nessa. Clica aqui em cima. Leu. d d d